Eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ, DJ, porque eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ, DJ, DJ Só não fica felizinho porque você também vai olhar, que depois de hoje mano sabe eu vou te matar, a base tá muito devagar, tô assim pra acompanhar Mano, eu também vou olhar, você tá ligado meu amigo que eu faço de improvisação, é mano eu vou tá olhando e você vai tá orando todo dia pedindo pra eu poder assistir da proteção Papo é reto meu mano, tá ligado aqui na autoestima, a partir da proteção, algo que eu não usei com sua prima Você não usou com minha prima, pode vá, mas tem uma coisa que eu vou te lembrar, é, você falou de proteção com minha prima, pelo visto seu pai também deveria usar Não, você nunca vai ser o meu perigo, tem que aprender, pode ver que é seu assunto, então vai lá chamar seu pai Ah é, você não tem, não dá pra bater em tudo nele junto, aí, isso é bem difícil porque seu pai é casca grossa pra caralho Ah, vive em casa coçando o rabo e não procura um trabalho Ah, mano na moral você tá ligado agora que eu vou te falar, pequenino é muito brago, amigo cê sabe que eu vou improvisar O meu pai tá vivo meu amigo, isso daí eu mantenho a calma, o meu pai tá lá fazendo pagode, seu pai assistindo como uma alma Primeiro round pegando fogo, barulho pra Batulha Barulho quem gostou da Remy no freestyle no primeiro round do MC Malagueta Barulho para pequenino Barulho MC Pequenino Barulho para Malagueta 1 a 0 Malagueta, quem terminou começa Tem que ver DJ Aí Quem não jogava o ponto, vai jogar a bunda pra gangue, o que vocês querem ver Sangue Quem não jogava o ponto, vai jogar a bunda pra gangue, o que vocês querem ver Sangue Barulho, barulho, barulho Ai, tá cheio de gente de mó embaixada Barulho, barulho Barulho, barulho Barulho, barulho Ah, pode deixar que eu dropo no beat pensando o que eu vou fazer Simplesmente meu amigo, como de costume, cê sabe amassar muito Entendeu mano, o bagulho é doido, cê sabe que eu vou te falar Ah, você é feio pra caralho, tipo proteção, aqui eu não vou precisar Esqueci essa proteção, porque sabe que você aqui não faz suas brancelhas Cê pode vir com proteção, pra quem já jogou pokémon, o meu golpe é quebradilha Então, cê tem que parar pra pensar, tem gente que não vai pegar essa referência Só que, eu sou o conto final dessa vida, que agora não vai te arrepender Ah, então parceiro na moral, vou falando um bagulho, mano, que é inesquecível Então vê se tu se lembre, tá falando que eu não faço a minha sobrancelha Pelo visto, seu barbeiro tá de cara é para sempre Eu não entendo nada, caralho, que porra é essa? Vem comigo, mano, vai ter que cortar essa porra com uma motosserra Tá ligado que eu rimo avesso? Ah, eu corto o cabelo como eu, quando eu quiser Quando o time é na telha Cê falou do meu barbeiro, eu não corto o cabelo Mas você fez sua sobrancelha Mas é foda, irmão Aí, sabe qual é a situação da próxima vez que ele for fazer Cê pede pão, usar chilete, não papar de pão Ai, meu parceiro na moral, sabe que eu faço um instrumental O cara fez já minha sobrancelha Já sua prima fez o pé de do cabelo do meu pau Como é que eu falei não sei? Vai chamar do cu, tá ligado, sabe que essa é a parada Falando a verdade, minha pedida, onde ela foi o meu pau? Ela falou que parecia um pé de quebra Porra de pau é esse que tem pé de cabelo Que pau, gente, mano? Mas sabe que agora eu causo seu pesadelo Pois até caiu, tudo bem Sabe que agora se liga nessa rima é Figaro, vi, figaro, fa, faca pra lá e margarina Barulho pro segundo round da batalha Aí já melhorou, já melhorou Pequenino, Malagueta, Malagueta e Pequenino, MC Que leque Barulho pra quem gostou mais da rima do MC Pequenino Barulho pra quem gostou mais da rima do MC Pequenino Barulho pra quem gostou mais da rima do MC Pequenino Barulho pra quem gostou mais da rima do MC Pequenino Eu não sei o que cê tá falando, mas tudo bem O que que você quis dizer, cê só sabe falar da minha prima Você é quem? O convê do Matuê, hein? Deve ser, não é possível, mano, mas você me dá trabalho Matuê, cê tá passando de celta, porra, tá clacudo pra caralho Ah, meu parceiro, você tá ligado, se nós revigora Você toda hora tá cheirando porra, parece que tá dando tempo toda hora Só põe reto, meu mano, tá ligado, mano, é tipo Will Você é feio pra caralho, meu mano, esse fim catigado Eu como a puta que te pariu Eu não vou falar da sua mãe Porque aquela anguila é igual um carrapato e tem um feromônio Pede pra caralho a chota dela igual o Tartar Eu falei de Matuê, andam dizendo que ela é o demônio É um demônio e você mais feio que ele Tá ligado, meu parceiro, vai ver ele é doido Então mano, assemelhe, vem comigo, meu amigo Cê tá ligado agora que eu sou verdadeiro A minha mãe trabalha de caixa de mercado Sua mãe é profissional no putinho Sua mãe é caixa de mercado, mas eu sou puto Já que sua mãe é caixa de mercado Vem código de barra que eu vou passar produto Eu não sei o que, cê tem que aprender como fãs Que eu dou resposta, cê não dá resposta, cê só ataca Vai, fala mais Ai meu parceiro, você tá ligado que eu vou chegando aqui sem sacanagem Eu fui passar produto e ela disse que o seu papo é fora de validade Cê tá ligado, meu amigo É de improviso, é fora da validade Na batalha, meu amigo, você tá vencido É, eu tô vencido, não Cê tem que entender que dá dor É, porque meu papo é de frio Mano, quanto mais velho, melhor Tem que aprender É tipo assim, só que cê sabe, mano Ela tomou a ardida Duma laguetinha, meu papo fede Mas a chota dela é mais pedida Vocês pediram, vocês vão julgar, rapaziada Terceiro round Barulho para quem gostou mais da rima do pequenino Barulho para quem gostou mais da rima do freestyle do MC Malagueta Barulho MC Malagueta Barulho MC Pequenino Classificado para a próxima fase Eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ DJ Porque eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ DJ Tudo que cê fez E as coisas que eu fiz Agora é minha vez Já não sou mais tão feliz Começa a batalha do cães Comer o sangue aqui é só